olá seja muito bem vindo aqui ao canal artrite chamatóide muita lenda juntas e hoje o vídeo é sobre epicontilite lateral conhecida como cotovelo do tenista eu já fiz um vídeo aqui sobre epicontilite medial que fala em relacionada e chamada de cotovelo do golfista mas tudo leva uma só coisa né gente a inflamação a dor e desconforto se você foi diagnosticado com epicontilite lateral eu te convido para assistir o vídeo até o final tenho certeza que vai tirar sua dúvida espero que poder ajudar você de alguma maneira e você possa estar levando essas informações para o seu médico então vamos assistir lá tudo sobre epicontilite lateral espero muito contar com seu jóia se você gostar e se você não for inscrito já te convido também para se inscrever tenho certeza que você vai gostar de muitas informações que o canal aborda aqui tá bom então vamos lá para o vídeo tudo sobre epicontilite lateral no final do vídeo eu volto para a gente conversar um pouquinho mais bora lá o que é a epicontilite lateral apesar de ser conhecida e como cotovelo do tenista a epicontilite lateral não é um problema limitado a quem pratica esse esporte trata-se de uma inflamação dos tendões do cotovelo muito comum a quem realiza movimentos repetitivos com o punho e os dedos causas os músculos que faz a extensão do punho e dos dedos têm origem na parte lateral do cotovelo em uma prominência e óssea chamada epicontilite lateral diversos músculos extensores são originados nessa região e quando o punho está virado para cima estendido esses músculos contrai gerando essa atenção ea sua origem quando ocorre sobrecarga e desgaste dessa região pode ocorrer fissuras no tendão iniciando aí um processo inflamatório e levando assim a epicontilite lateral fatores de risco esse problema é mais comum em pessoas com mais de 35 anos apesar do nome o cotovelo do golfista pode afetar qualquer pessoa que use aí repetidamente os pulsos e os dedos na atividade do dia a dia mas os atletas que praticam tênis golfe ou outros esportes que consiste no arremesso são mais aí propensos a apresentar a epicontilite lateral sintomas os principais sinais e sintomas são dor no cotovelo com piora gradual e radiação da dor na parte externa do cotovelo para o antebraço e para as costas das mãos principalmente ao segurar ou torcer alguma coisa fraqueza rigidez muscular sensibilidade na região afetada dificuldade em abrir uma porta abrir uma torneira na consulta médica bom o especialista que pode avaliar o problema pode ser um clínico geral ortopedista um reumatologista ou fisioterapeuta estar preparado para consulta pode facilitar o diagnóstico e acabar otimizando o tempo e dessa forma você pode chegar à consulta com algumas informações uma lista com todos os sintomas e há quanto tempo eles apareceram um histórico médico incluindo aí umas outras condições algum outro problema de saúde que você tenha ou algum medicamento ou suprimento que você tome com regularidade e se possível peça para que uma pessoa te acompanhe o médico provavelmente vai fazer uma série de perguntas como quando os sintomas surgiram qual a intensidade deles se você pratica algum esporte qual é esse esporte se você tomou alguma medida para aliviar os sintomas e se essas medidas funcionou se você trabalha utilizando um computador ou algo que faça ter movimentos repetitivos se você costuma praticar exercícios de alongamento para os braços mãos e punhos diagnóstico a epicondilite lateral é geralmente diagnosticada com base no histórico clínico da pessoa e algum exame físico um raio-x pode ajudar o médico a excluir possíveis outras causas dos sintomas como uma fratura ou artrite raramente outros exames de imagem mais abrangentes como ressonância magnética nuclear vão ser necessárias tratamento além de cuidados caseiros que o médico vai recomendar ele pode injetar cortisona e um medicamento anestético em torno da área onde o tendão se liga ao osso isso pode ajudar a diminuir o inchaço e a dor se a dor persistir após o período de 6 a 12 meses de descanso e tratamento pode ser recomendada em uma cirurgia converse com o especialista sobre os riscos e benefícios que a cirurgia pode trazer os medicamentos mais usados para o tratamento da epicondilite lateral pode ser aí o dispropan o flanax o prednisona e o presmin mas somente o médico pode dizer qual o medicamento mais indicado para o seu caso bem como a dosagem correta e a duração do tratamento siga sempre as riscas as orientações do seu médico e nunca se automedique não interrompa o uso do medicamento sem consultar o seu médico antes e se tomá-lo mais de uma vez ou em quantidades muito maiores do que prescrita siga as orientações da bula e converse com seu médico prognóstico e convivendo o primeiro passo para tratar a epicondilite lateral em casa é descansar o braço e evitar a atividade que causa esses sintomas por pelo menos de 2 a 3 semanas pode-se também colocar gelo na parte externa do cotovelo de 2 a 3 vezes por dia tomar medicamentos anti-inflamatórios também é muito importante se a causa da doença for decorrente de atividade esportiva você pode aí realizar adaptações na prática dela para que não volte a ter o problema novamente além disso um terapeuta operacional pode mostrar como se exercitar para alongar e fortalecer os músculos do antebraço você pode também utilizar a cotoveleira especial para imobilizar o cotovelo e essa cotoveleira ela pode envolver a parte superior do antebraço e tirar um pouco da pressão dos músculos complicações se não for tratada a epicondilite lateral pode causar aí dor de cotovelo crônica limitação dos movimentos contração duradoura do cotovelo a epicondilite lateral tem cura bom como qualquer outra doença inflamatória a dor no cotovelo decorrente da epicondilite pode melhorar sem cirurgia entretanto a maioria das pessoas que faz a cirurgia tem pelo menos o pleno uso do seu cotovelo e antebraço posteriormente prevenção evitar atividades que exijam em movimentos repetitivos do punho dos dedos pode ajudar a prevenir a epicondilite lateral exercício de alongamento também pode ser útil nesse sentido até o próximo artrite reumatoide muito além das juntas tchau tchau espero que vocês tenham tirado a dúvida sobre a epicondilite lateral que eu sei que ela é uma inflamação aí principalmente para quem trabalha com movimentos repetitivos atletas, pessoas que praticam esporte com os movimentos muito bruscos bruscos, né? brusco e então acaba afetando toda essa área às vezes a gente nem pratica nada e acaba tendo não é gente? ai, tá dando reflexo aqui gente? desculpa, tá? se atrapalharam vocês verem meus olhos espero ter poder ajudado deixa aqui nos comentários se você foi diagnosticado com a epicondilite lateral quais foram os exames porque isso ajuda muito as pessoas que acessam o canal e foi diagnosticada também e tem algumas dúvidas, é sempre bom alguém que esteja passando por isso poder compartilhar, né gente? porque o canal é isso, é pra isso é pra compartilhar gente, não liga eu tô assim, ó olha aqui, ó meu cabelo tá preso porque tá caindo muito olha aqui como que tá a situação, gente olha, tá vendo? ó então eu tô andando com ele preso ele tá todo desmilinguado tá? desculpa poder fazer um vídeo assim, toda acabada vocês estão bem? espero que estejam todos bem também desculpa assim o jeito de eu falar eu ando muito cansada, gente vocês entendem, né? aquela fadiga, aquela indisposição eu ando muito, 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 muito cansada e aí, como é que vocês estão? como que tá o tratamento? como que tá aí os medicamentos? deixa aqui, compartilha aqui nos comentários, tá bom? quero mandar primeiramente um beijo pra Alessandra Soares tudo bem, Alessandra? seja bem-vinda ao canal ela tá comentando aqui, olha faço uso da medicação do Loxetina porém, o meu reumatologista clinicamente relatou devido às muitas dores no corpo também faço uso do Metrotexato tá? ela tá comentando no vídeo da fibromialgia, tá, gente? e ela falou que ela descobriu a artrite reumatóide há mais ou menos 5 anos desde então já sente dores por toda a parte do corpo força aí, Alessandra, tá? é horrível mesmo a gente assim, no começo a gente sofre muito no começo, no meio e assim por diante a gente sofre bastante com relação a essas dores, né? força aí, meu amor quero mandar um beijo pra Maria Célia amorinho, tudo bem? Maria Célia, ela falou amém, lindinha ah, no vídeo sobre a fibromialgia, tá, gente? até chorei quando você disse que mora em Jacarei somos vizinhos mora em São José nossa, que bacana minha mãe mora aí viu? Maria Célia quanto esses importunos nem sei por que seres por que esses seres fazem isso não tem nada a ganhar com isso seu desabafo foi excelente beijos lindos beijo Maria Célia minha vizinha querida você tá tudo bem? é porque foi no vídeo que eu desabafei, né, gente? que eu mando um pessoalzinho aí mal amado, né? perturbando é mas fico contente que a gente é vizinha Maria Célia como que você tá? como que tá seu tratamento aí? a minha mãe faz tratamento aí também né? só que ela faz no particular é porque ela não tem como aguentar fica esperando muito aliás, não tem nem como nenhuma da gente aguentar, né? aí ela faz no particular com o mesmo médico que trabalha pelo SUS, né? como eu já havia dito ela tem o reumatismo onde as mãos é totalmente fechadas, né? beijo Maria Célia amore tá? tá com Deus um beijo pra minha amiga Clary Cabral também ela tá comentando também no mesmo vídeo, tá? da fibromialgia que oi Renata as pessoas julgam porque elas não sabem o que é sofrer de dor insuportável 24 horas você a mesma imagina Clary fico muito contente aí de poder conversar desabafar com quem passa pelas mesmas coisas que eu também passo porque eu sei o quanto é difícil, né? a gente tem que lidar no dia a dia com pessoas que não não tem noção né? do do sofrimento da gente não tem noção o quanto a gente sofre em todos os sentidos e eu não falo só no sentido da dor física a dor emocional também ela é terrível porque a gente não tenha não falo eu em particular mas tem muita gente que não tem o apoio da família tem muita gente que não tem o apoio no emprego às vezes tá ali trabalhando coitada arrastada porque precisa porque precisa né? e quando não aguenta mais vai pedir aí uma ajuda no benefício ajuda não porque é o direito e também é humilhada e esse tipo de coisa assim me revolta de uma maneira que nossa sem comentários um beijo pra você claro um beijo pra todos aí pra Marilene Santos também pra Maria Célia Morim pra Alessandra beijo obrigado por vocês estarem sempre comentando nos vídeos ajuda bastante o Youtube aí a mostrar mais notificar mais pra outras pessoas que buscam informações assim como a gente né? então é isso pessoal espero muito que esse vídeo aí sobre epicontilite lateral tenha ajudado tenha tirado alguma dúvida lembrando que é um vídeo informativo pra você levar aí pro seu médico todas as informações tá? e se você gostou do vídeo compartilhe aí compartilhe no Facebook no grupo do WhatsApp onde você quiser fica à vontade tá? esse canal é pra isso é pra gente compartilhar e se ajudar lembrando que os vídeos aqui do artrite é de segunda sexta-feira às oito da noite e ao vivo eu tô fazendo no domingo às oito da noite onde a gente pode abordar e conversar mais a respeito dos vídeos da semana e sobre outros assuntos também que vocês queiram tá bom gente? então é isso amanhã eu volto às oito da noite pra gente conversar mais pra compartilhar mais informações fique com Deus se você quiser ser membro do canal não sei se vocês perceberam aqui do ladinho assim embaixo assim tem escrito seja membro é onde o YouTube tá autorizando aí pras pessoas que querem ajudar os canais pequenos assim como o meu a crescer você contribui aí com o valorzinho X que é 2,99 eu coloquei o valor mínimo 2,99 pra poder ajudar o canal aí né ajudar dá uma força aí pra mim gente só se vocês quiserem você clicando no botão você vai ajudar o canal e você vai ter acesso a vídeos exclusivos que eu faço no meu dia a dia aqui em casa não os vídeos que eu posto aqui no canal né é uns vídeos exclusivos que você tem acesso fazendo alguma coisa aqui em casa pra poder a pessoa estimular a pessoa e ajudar o canal a crescer tá um beijo no coração de vocês obrigada e aqui embaixo tem as redes sociais do artrite reumatoide se quiser aí compartilhar mais informações no grupo do facebook se você quiser também ir no grupo do whatsapp no instagram do it fique à vontade aqui embaixo também tem meu endereço se você quiser mandar alguma coisa assim um mimo qualquer coisa eu acho um beijo no coração de vocês com Deus tá amanhã eu volto desculpa essa cara só olha só gente olha isso olha só olha a situação beijo fica com Deus obrigado pelo carinho mais uma vez tchau até amanhã